Saiba para que serve a folha de repolho, e por que você deve colocá-la no seu peito. O repolho é uma ótima fonte de vitamina C. O consumo regular do repolho, diminui as chances de câncer de colom. Isso porque substâncias químicas presentes no repolho, inibem o crescimento de tumores e protegem, as células dos danos, que os radicais livres causam. As mulheres que consomem repolho têm menos chances de câncer de mama, útero e ovário. Além disso o repolho tem ação diurética, previne e trata diabetes, obesidade, ácido úrico e doenças do coração. Ameniza sintomas de reumatismo e artrite, restaura a flora intestinal. Combate a gastrite e a colite, trata resfriados e gripe, trata problemas relacionados ao hipotireoidismo. O repolho pode ter uso externo, através da aplicação de suas folhas. Não tratando pancadas, contusões, dores nas articulações, joelhos e tornozelos. Coloque uma folha de repolho roxo fresca sobre a área atingida. Você pode envolver o local com uma atadura, e retirar somente no dia seguinte. Dois tireoide. Coloque algumas folhas frescas sobre a pele do pescoço, depois envolva com um pano, mantendo aquecido durante a noite. No dia seguinte, lave a região. Três dores de cabeça. Dores de cabeça causadas por estresse, fadiga ou insônia podem ser aliviadas aplicando folhas de repolho. Coloque nos dois lados da cabeça e use uma tuca ou boné para firmar. Quatro dores no seio por amamentar. A sucção ou o congestionamento de leite, pode causar dores e inchaço. O repolho pode tratar esses sintomas. Basta colocar a folha de repolho sobre o seio. A inflamação irá sumir. Gostou deste vídeo? Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos que vamos postar mais vídeos assim aqui na página de Eta e Detox. Beijos!